Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar o editor de fotos do smartphone Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção de galeria de fotos, eu até selecionei aqui uma foto, você seleciona a foto que você quer editar e depois você seleciona essa opção. Pode ver que ele já abriu aqui o editor de fotos, você consegue mudar aqui, cortar a foto, tem alguns filtros, ajuste, entre outras opções que você consegue selecionar, texto, você consegue editar as fotos aqui. Ele também tem essa opção que eu achei bem legal, até mostrei um teste como você pode mudar o céu de algumas fotos. E são esses alguns detalhes que eu queria mostrar para vocês, como você pode usar o editor de fotos no smartphone Poco X5 Pro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esqueça do seu like. Caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e veja mais vídeos, dicas desse smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.